O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 27ª rodada, contra o Red Bull Bragantino, na noite da próxima quinta-feira. No momento, o Peixe está em 14º lugar na tabela da 1ª Divisão Nacional com 30 pontos conquistados até aqui. O grande foco da equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes é se livrar de um inédito rebaixamento. Já pensando em 2024, o Peixe avalia algumas situações dentro do plantel. No momento, sete jogadores do time Santista estão com seus contratos se encerrando no fim desta temporada. Os volantes Alisson e Camacho, os laterais Júnior Caissara e Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias, os atacantes Bruno Mezenga e Maki Silveira compõem a lista de atletas do Alvinego Praiano em fim de contrato. De acordo com informações apuradas e trazidas pelo site UoSport, o futuro do medalhão segue em aberto no Peixe. Júnior Caissara chegou à Vila Belmiro na última janela de transferências com muita expectativa. O experiente lateral, que fez boa parte da sua carreira no futebol europeu, ainda não se firmou no clube e seu futuro segue em aberto. Sua situação está sendo analisada internamente. Ainda conforme o Uol, o experiente defensor de 34 anos que tem contrato até dezembro de 2023, só fez três partidas com a camisa Santista desde que chegou e está tendo seu futuro avaliado. Apesar de toda expectativa em sua chegada, ele não tem sua continuidade garantida no Peixe e a renovação dele passa por ele mostrar um bom desempenho nesta reta final de temporada. E aí torcedor do Santos, você renovaria com ele? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!